Música É rapaziada, estamos começando mais um vídeo de um pesado na área Hoje é domingão, a gente está indo trampar São 10h27 da manhã, ó 10h27 da manhã, estamos indo trampar mais um dia Saímos tarde ontem, no sábado Estamos indo domingão Para quem acha que a gente só vive de Youtube aí e tal Não rapaziada, aqui é trampo envolvido, muito trampo envolvido Estar com as máscaras aqui Deixa eu gravar um vídeo do dia aí, né E eu vou estar explicando para vocês se o polo é visado por bandido, rapaziada Se é fácil de roubar esse carro Se esse carro aqui é muito visado por ladrão e tal Então vou estar explicando tudo para vocês Chavinha canivete, para quem nunca viu aí, ó Chavinha envelopei de fibra de carbono Estou pensando em comprar aquela capinha, aquela de borracha Que tem o símbolo da Vox e tal Ela cobre tudo isso aqui, ó Tem amarela, roxa, verde, laranja Eu acho que vou colocar uma laranja, hein Ou uma amarela Vai ficar bala demais Vamos dar a primeira partida do dia aqui no polão Esperar ali reconhecer ali Dar aquela partidona Esperar dar aquela esquentada Mostra Então bora colocar o cintão aqui, né, mano Aquele jeito, cara Nossa, queria ficar dormindo em casa, mas não vai ter jeito Então para aí, mano Só indo aqui devagarzinho E aí, rapaziada Estamos aqui no videão Aqui já estamos no carro vlog, mano Acabando aquele vlogzão pesado Dessa vez aí, mano Vou estar falando para vocês aí Se o polo é visado por bandido, cara Que muitos têm dúvida Eu vejo muitos comentários do polo sobre isso Estou vendo bastante comentário ultimamente Sobre se o polo é visado Então a gente vai conversar um pouco Cara, eu estou com sono Ontem foi sabadão Já saí tarde do trampo Hoje a gente está entrando cedo aí Então eu quebro um pouco as pernas, hein Falar para vocês, cara O cansaço bate Nossa, falar para vocês Canseira demais Então a gente vai estar gravando esse carro vlog do dia Gravando meu domingão aí Como que é aí Um pouco dessa coerinha monstra E bora trampar, né, mano Mudar tudo isso aqui Conquistar nossas coisas Não pode parar Então primeiramente aí Para muitos que têm dúvida aí Sobre Ah, o polo é visado Cara, esse é o polo já foi roubado de alguma vez Tals Graças a Deus nunca foi roubado Nunca ninguém mexeu Então o polo é bastante seguro É um carro que eu confio pra caramba É um carro que ele possui tranca nas portas Ele possui várias Várias coisas de segurança Que evita roubo pra caramba Então o bandido vai precisar mais de duas vezes Pra roubar um carro desse Um carro desse é mais Os caras levam mais em assalto A hora que você chega em casa Tal, vai abrir o portão Ou deixa o carro ligado assim Vai fechar o portão Os caras chegam e entram Mas agora pra falar assim pra vocês Que Que o cara vai chegar Vai abrir a porta Vai ligar o carro e vai sair de boa Isso não acontece, cara É muito Nossa, muito raro De verdade Isso acontecer Quase não acontece E é mais assalto, cara O carro é lindo É bastante procurado aí pelas pessoas, né Mas tem um comércio bom também Então por isso que acaba sendo bastante visado aí Pro bandido Mas Mas é como eu falei, cara É mais em assalto mesmo A mão armada Que o cara chega já no C E toma o carro de você Agora o de o cara Pegar, ligar, parar do carro Assim, já sair assim de boa Isso aí, cara Não vai acontecer, mano Vai ser muito, muito difícil Muito difícil de verdade, cara Olha como eu falei Cara, eu tô pensando em retocar essa roda Vou ter que pintar de novo Tô pensando também em pintar as campanas ali de amarelo Ou voltar o laranja ali, mas retocar Mas primeiro eu vou ter que fazer uma manutenção no freio do polo ali Eu vou ter que trocar as pastilhas de freio Porque as minhas pastilhas de freio ali, cara Já tá no osso mesmo Então eu vou tá trocando aí a pastilha de freio Pra deixar filé E aí a gente vai vincar a tinta e vai pintar Porque quando a pastilha tá muito gasta Você vai pisando no freio e vai soltando um caldo preto, cara E esse caldo preto aí, ele acaba Ele acaba ficando nas pinças ali E acaba deixando a pinça tudo preta, mano É ruim, né, cara Eu também tenho que retocar a parte de trás também Naquela parte ali da Do cupo da roda Tá pintando ali também Mas de pouco em pouco a gente vai fazer aí, cara Tô pensando também Colocar um estufilme aqui na frente, cara Colocar um estufilme aqui Pra dar um grauzinho Não precisa ser muito forte Mas um aí que dê pra Que dê pra esconder um pouco, mano Porque é ruim O vidro muito branco assim, ó Porque as pessoas ficam olhando É complicado Então eu tava pensando assim Mas vamos ver mais pra frente aí Tô com vários upgrades pra fazer no polo Agora essa semana que vem A gente vai comprar várias coisas aí Pra fazer no polo aí Cinta de reboque Várias coisas da hora aí A gente vai voltar com os vlogzão pesados na garagem Vou tirar essa roda aqui Vou tá pintando aí as campanas A roda novamente Tá dando aquele talentão brabo Deixando um baguizão brabo Vou tá tirando esse adesivo aqui Da frente também aqui, ó Colando um preto Aquele um tal de testeira Também vou tá colocando esse daí Vai ficar brabo o projeto Então, é Pra muitos que tem Que tem dúvida aí sobre Ah, mano O polo é bastante pisado aí Por bandido Se você já deixou o carro na rua E alguém já ficou olhando Já tal Os bandidão já ficou olhando assim Já se sentiu assim Cara, eu já parei no lugar assim Mas eu sinto segurança no carro, cara Eu aperto o alarme aí Então não precisa Tipo assim Não precisa ficar Ficar com medo, cara Apertou o alarme Subiu os vidros ali A trava acionou Não tem o porquê O porquê ficar com medo Porque o carro Não tem uma falha de segurança, cara É difícil É difícil O carro mais novo É mais assalto Como eu falei pra vocês E já vi sim O polo ser roubado Um mano até me chamou no Instagram Falou que o polo dele tinha sido levado Ele é lá do Acho que é do Rio de Janeiro, moleque Acho que é do Rio de Janeiro O polo dele foi levado O polo dele é sedã Foi roubado também Nossa, cara Fiquei muito triste Quando eu vi a mensagem do cara Então, rapazes Vocês tem que ter que tomar cuidado sim Porque o polo é visado sim Se você tiver um Uma condição aí De colocar um seguro no carro Coloca sim Porque Isso aí vai ajudar você pra caramba Se for possível Colocar aquele seguro lá Que ele cobra Que ele cobra roubo Também Eu acho que também Você vai sair na vantagem, cara Porque imagina levar um polão aí Seu aí Seu sonho E você não ter seguro Não ter nada Vai lá Junta o dinheiro aí Bastante tempo aí Na sua vida aí Pra Pros cara levar E você ficar sem nada depois Complicado, cara Então Vocês tem que Vocês tem que pensar bem aí Sobre um segurinho aí do carro Então é isso aí, rapaziada Mais um vídeo É um bravo aí Eu acho que eu vou voltar gravando A hora que eu sair do trampo Vai estar um pouco escuro Então eu acho que vai pegar Bastante a claridade Aqui também Eu coloquei os ledzinhos Aqui em cima Aqui também Vai clarear pra caramba Então Então já já a gente volta Aí no carro vlog A gente vai trampar um pouquinho Demorou? Um pouquinho não, né mano Uma sete horas e vinte ali E logo logo Nós estamos de volta aí na área Mais um vídeo pesado pra vocês Muito obrigado por tudo Já peço pra você Deixando o like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos Do seu celular E é isso aí, mano Obrigado por tudo mesmo De coração, velho Tamo junto Tchau 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 Tchau